Pensa na lapada de swing boi, hein? É Luciano Lopes! Aumenta o som aí! Simbora! Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes! Já falei que se é pra falar de amor, a gente fala mesmo Ô Fabiana, dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração Só você me faz bem, quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira Divulgações Ô Moral de Toquetis A.S. Gravações Essa moção de qualidade Simbora!